O Brasil tem 1.200 empresas juniores. São projetos ligados a instituições de ensino superior em que o aluno aprende na prática o que precisa saber para entrar no mercado de trabalho. Só na Universidade de Brasília são 26 experiências desse tipo. No curso de publicidade, a 296 está na ativa há 20 anos. A presidente da agência é a Luisa, aluna do sexto semestre. Toda a parte de gestão de projetos é feita pelos estudantes. Então eles cuidam desde o administrativo financeiro dessa empresa até mesmo a parte de execução de projetos, que no nosso caso seriam as companhias publicitárias. Hoje, cada instituição de ensino tem suas próprias regras para as empresas juniores. O projeto do senador José Agrippino Maia unifica os critérios numa legislação nacional. O professor orientador tem a sua carga horária incluída na sua atividade curricular. O espaço físico é garantido pelas universidades e com isso as empresas juniores organizam estudantes de contabilidade, de arquitetura, de medicina, das mais diversas profissões para, pela sua capacidade iniciativa e pela sua capacidade empresarial, prestarem serviços. Pelo texto, as empresas juniores precisam estar ligadas a instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas. A gestão fica por conta dos estudantes, independente da direção da faculdade ou do centro acadêmico. Cada grupo deve contar com o acompanhamento de um professor para orientar as atividades. Só podem participar alunos matriculados no curso de graduação a qual a empresa esteja ligada. Ela pode cobrar pelo serviço, mas o trabalho dos estudantes é voluntário. A gente recebe o dinheiro, o pagamento do cliente, mas nunca ele é revertido em salário para os membros. É sempre revertido em uma capacitação ou investimento na estrutura física da empresa. O professor que acompanha uma empresa júnior de engenharia florestal acredita que a lei vai precisar de regulamentação. Cada uma tem uma especificidade e isso deve ser visto com bastante cautela. Porque aí evita o que a gente estava comentando, algum engessamento, alguma coisa que acabe atrapalhando o funcionamento dessas associações que andam razoavelmente bem do jeito que estão. Só falta esse guarda-chuva para protegê-las melhor, legal.